Hoje é o dia, candidatas da Bela Marca. Estou sentindo. Hoje é o dia que todas nós vamos ganhar belas marcas no... Boliche! Uhul! Uhul! Quer dizer... Ei, depois de hoje nem seremos mais as candidatas da Bela Marca. Seremos... As Três Pelotas! Pode dar a impressão que somos malucas. Hum... Que tal os pinos gêmeos? Mas nós somos três. Tá certo. As bonecas do Boliche! As bonecas do Boliche! É isso aí! Perfeito! Então tudo bem. Nós vamos jogar Boliche. As bonecas do Boliche! Você vai jogar Boliche! É isso aí! Segura! É isso aí! É isso aí! Olha, uma bela marca no boliche! Consegui! Consegui! Nada! Mas, e a minha bola? Vamos lá! O jogo de boliche foi divertido! Mesmo com as minhas bolas na canaleta! É! Pelo menos você manteve as suas bolas na sua pista! Acho que o Sr. Kingpin nunca mais vai me deixar jogar! Belas Pústulas! Uma bela marca na demolição! Ei, o que foi, Apple Bloom? Eu sinto que você precisa pra pôr a flor de volta na sua maçã! Uma gulazema da doceria Sugar Cube vai te animar! Vai nada! Uma festa vai te animar! Vai nada! Um chapéu novo e adorável vai te animar! Vai nada! Vamos, Apple Bloom! É apenas uma bela marca! Ou a falta de uma bela marca! Shhh! Isso não ajuda! Apple Bloom! Aonde você vai? Apple Bloom! Volta aqui! Ora, ora, ora! Quem é que está aqui? Nossa, é a Apple Bloom, minha querida! O que aconteceu com você, jovem? Oh, acabou quebrando um dente! Venha comigo, conheça o truque certo que vai te deixar em ordem rapidamente! Tentei de tudo, Zecora! E continuo sem uma bela marca! Vou acabar ficando velha como a vovó Smith sem uma bela marca! Dá pra entender muito bem sua frustração! Mas é preciso ter paciência com todas as coisas boas! Ai, ouvi isso de todos os pôneis que conheço! E agora, de todas as zebras que conheço! Sou impaciente demais pra ter paciência! Quero a minha bela marca! E quero agora! Pela sua bela marca, você vai ter que esperar! Temos que consertar esse dente antes que seja tarde demais! Agora, beba isso até a última cota e essa mistura vai resolver o problema! Oh, pelas maçãs estreladas! Você conseguiu, Zecora! Puxa! Você tem tônicos que curam todos os tipos de doenças! Ossos ruins, costas ruins, hálito ruim... É, pequenina! Isso é verdade! Tenho muitas poções que curam! E não apenas coisas que consertam ruim, mas que trazem também o que é bom! Boa saúde, bom cabelo, bons ventos... Aposto que você faz uma poção que conserta qualquer coisa! Há muitas misturas nesta cabana, mas nenhuma pro que você quer, querida Apple Bloom! Uma poção mágica não tem o segredo! Pra uma bela marca, o tempo é o único remédio! Tá certo! Mas o que você tá fazendo aí? Estou preparando uma mistura pra um galo e seus pintinhos! Parece que o galo perdeu a voz, tornando as manhãs muito lentas! Ei, tenho certeza que já viu essa flor em Ponyville! O que é? A essa flor chamamos de desejo do coração! Uma pitada vai acender o fogo do galo! Com o desejo do coração, o talento dele retornará! E ele vai soltar um potente cocoricu! Que coisa! Desejo do coração, ahn? Ai, Jimmy! Como assim? Eu fiquei sem ametista! Preciso buscar essa flor roxa pra que a minha poção tenha poder total! É, então vai! Pode ir! Eu tô com muita fome! É, aqui eu não vejo a hora! Legal! É, Paul Bloom! Você conseguiu uma bela marca! Ahn... É, Paul Bloom! O que que é? Ahn... Será um ó? Do seu talento pra soletrar? Ou é um anel? Por acaso você faz joias? Ou é uma rosquinha com cobertura? Porque isso seria uma delícia! Não! É de um bambolê! Ah! O que que é isso? Um bambolê! Pelo menos é como eu sempre chamei! A Applejack fez pra mim com um barril velho de água de chuva quando eu era menor! Quem diria que brincar com um bambolê acabaria sendo meu talento especial! Nossa, Apple Bloom, isso é incrível! É isso! Esse é seu talento! Tirar um bambolê na sua cintura? Qual é? Ah é? Vocês ainda não viram nada! A Apple Bloom, você é uma super mega do bambolê! Obrigada, pessoal! Muito bem, pequenos pôneis! Hora da aula! Nossa! Uau! Uau! Apple Bloom? Sim, senhorita Sherry Lee! Quero que leve o seu bambolê pro pátio! E daí, então, nos dê uma lição com sua habilidade incrível! Sim! Legal! Não se preocupem, garotas! Continuem e podem chegar até a metade do meu nível! Muito bem, meninas! Você é muito generosa! É! Somos péssimos! Não! É só continuarem treinando! E logo serão capazes de... Girar e saltar! Girar e voar! Colar gordos! E zar, cambalhotas! Uau! Que demais! Mostra mais um pouco, Apple Bloom! Bom, tá certo! São mais alguns truques, mas fiquem sabendo! São movimentos avançados! Não pra iniciantes! Será que deu pra você entender? Eu chamo esse daqui de giratório! Ai! Outra bela marca! Parece que o último truque foi muito giratório! Essas belas marcas são falsas! O quê? Não são, não! Senhorita Cherry Lee, já ouviu falar em um pônei com duas belas marcas? Confesso que nunca ouvi falar! Mas a Apple Bloom pode ter dois talentos especiais! Ah, é? Então vamos te ver fazendo isso aí! Pratos giratórios? É! Duas belas marcas! Dois talentos! Ah, isso! A nossa amiga é a pônei mais especial que existe! Muito bem, pessoal! Vocês estão prontos pro verdadeiro show? Não! Não! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você já viu? Não. O seu jeito de virar e pular e chutar e rodopiar me fez lembrar de quando eu era uma potrã que esperta. Ah, o cavalo de olhos, por favor! Agora melhor, não. Ei, Abou Plum, acho que agora você já está pronta para o rodeio. Na verdade, estou pronta para a minha cama de feno. Estou toda moída. Eu vejo vocês amanhã. Boa noite. Boa noite. Ai, minha nossa. A pequena Abou Plum desabrochou. Não é, Big Macintosh? Sim. Pela cascavel, o que é isso? Eu sabia. É, Abou Plum. O que você está fazendo? Está pateando? Tem três partias. Me ajuda. Me ajuda. Eu já estou aí. Sinto muito, Applejack. Não sei como parar. Eu conheço alguém que deve saber. Três belas marcas. Três talentos. Nunca vi nada parecido. Eu estava justamente lendo sobre doenças equinas raras. O que era mesmo? Pragas perplexas de pôneis? É, Spike, você é incrível. Bom, sabe, de fato eu tenho alguns talentos. Febre do feno, diarreia. Belas pústulas. Belas pústulas? Belas pústulas. Essa praga intrigante afligiu uma população de pôneis no período paleopônico. Diga isso rápido dez vezes. Pústulas ao acaso apareciam nos pôneis, fazendo com que eles desempenhassem os talentos que elas transmitiam. Exatamente como eu. É, mas qual é a cura? Qual é a cura? Diz aqui que a cura é desconhecida. A cura é desconhecida. A causa da manifestação nunca foi descoberta e as belas pústulas desapareceram misteriosamente. Essa não. A cura é desconhecida. Depressa, vem logo! Dê bechevo! Dê bechevo! Vamos lá. Amaldiçoada. Enfediçada. Enfantada. Que nada. Ela está com uma doença misteriosa cuja cura é desconhecida, chamada Belas Pústulas. Belas Pústulas! Eu achava que tinha eliminado o medo na última vez que fiz uma visita aqui. Mas as portas estão trancadas e as janelas fechadas. Acho que vou ficar dentro da minha cabana. Zecora! A Apple Bloom tem Belas Pústulas. Estávamos a caminho para ver se você tem a cura. E magicamente você está aqui. Foi o seu sentido de zebra? O meu sentido de zebra não me trouxe aqui. Era uma flor especial que eu precisava encontrar. Eu pensava que tinha o suficiente para todas as poções que eu precisava preparar. Mas após a visita da Apple Bloom, algumas misteriosamente sumiram da minha cabana. Apple Bloom, o que você me diz? A flor simplesmente saiu andando? Eu amo! A cura para as Belas Pústulas eu tenho certamente. Com o poder curativo das sementes da verdade. Então dá logo isso para ela e rápido! Essas sementes têm que ser plantadas no chão. Com a verdade elas crescem e a cura é encontrada. Como é que é? As sementes da verdade contêm a cura. Mas é preciso falar palavras verdadeiras e puras. Então vamos à obra! Muito bem, já aplantei. Agora é só alguém dizer a verdade! Tem alguém! Alguém vai cair! Eu disse para a senhora Cake que come dois bolos de milho, mas eu comi três! Tá bom, seis! Seis bolos de milho! Faça isso, para! Faça, para! Eu, eu, eu! Eu não aguento mais! Fui eu! Eu admito, não ganhei as Belas Marcas! São todas falsas! Imaginei que o desejo do coração me ajudaria a conseguir o que eu mais queria. E quando a Zecora saiu da cabana dela, eu fiz uma poção especial e puto o resto do desejo do coração nela! Apple Blue! Apple Blue! Você está bem? Eu tô ótima Eu nunca fui tão feliz sem marca nenhuma Mas sinto muito por ter mentido Principalmente pra vocês Eu tava tão desesperada por uma bela marca que acabei exagerando Sinto muito por ter pego aquelas suas flores, Zecora E eu acharia justo se você nunca mais quisesse a minha visita Escuta, Apple Bloom Não seja popinha Você sempre será bem-vinda, minha potranquinha Com cada erro, você aprende alguma coisa E vai crescendo até se tornar melhor Apple Bloom, você pode escrever para a Princesa Celestia contando o que você aprendeu? Com o maior prazer, Twilight! Spike! Pronto! Querida Princesa Celestia Esperar pelo desejo do coração pode ser muito difícil Então você pode tentar achar um atalho Essa desonestidade nunca funciona Porque você não mereceu o que o seu coração desejava A única cura é ser honesta consigo mesmo e com os outros E isso é uma coisa que todo o coração deseja Eu tô orgulhosa Parece que você finalmente aprendeu a importância da paciência É, boas coisas acontecem com aqueles que esperam Bom, já esperei demais Na verdade, foi tempo demais O quê? E o que hoje vamos fazer para ganhar belas marcas? Bom, andei pensando Para alguém que nunca tinha feito uma poção Você conseguiu uma coisa bem potente E se o seu talento for fazer poções? Ai meu Deus, é claro! Vamos falar com a Zecora agora! É, boas coisas, é claro! A CIDADE NO BRASIL